Seja muito bem-vindo a esse conteúdo onde eu vou te ajudar a como montar um estúdio do zero, porque eu recebo direto esse tipo de pergunta, inclusive hoje na minha caixinha de pergunta teve uma pergunta dessas e eu fui lá e respondi com o maior prazer. Só que quando as pessoas me perguntam, e é isso que eu vou iniciar agora, quando as pessoas me perguntam sobre que tipo de materiais eu compro na internet sem ser meu aluno, eu já me preocupo um pouco, porque se a pessoa não sabe o que vai comprar, isso me chama a atenção ao ponto de entender que você que me pergunta não tem uma metodologia de treino, não tem um método de treino, porque todo método de treino existe os seus exercícios, existem os seus treinos, não é mesmo? E para você conseguir aplicar esses exercícios, esses treinos, você precisa de determinados materiais. No momento que você me pergunta que tipo de materiais eu compro para abrir um estúdio, eu entendo que você não tem um método de treino. Se você não tem um método de treino, eu te convido a participar na próxima turma do Treino do Lute Platinum para você ter de fato um método de treino, daí a partir disso você vai ter um pouco mais de clareza do que você precisa comprar. Beleza? Então o primeiro passo, gente, para você comprar um material de apoio, saber administrar isso e poder conseguir criar um estúdio, montar um estúdio, o primeiro passo é justamente o método de treino. Então o primeiro passo é você ter um método de treino. No momento que você tem um método de treino, você sabe exatamente o que aplicar. Beleza? Se você não tem, beleza, pula essa etapa. A segunda etapa, o segundo passo para você abrir um espaço, ou montar um estúdio na sua garagem, ou na praça, ou no pátio, ou a mesma alugar um ponto comercial, é você medir o espaço. Você precisa medir quantos metros quadrados tem de comprimento e largura o espaço para daí você conseguir montar um esquema. Então anota aí, galera. Segundo passo é medir o espaço que você pretende montar o estúdio. Isso eu acabei de fazer ontem, para quem não sabe, eu estou morando agora nos Estados Unidos, e aqui eu estou montando o meu estúdio novo na garagem. Não comprei nada ainda, na verdade eu comprei algumas coisas, mas não chegaram nada ainda. Até por isso que eu estou fazendo a aula aqui, geralmente as minhas aulas é na academia, na segunda-feira eu estou aqui porque não tem academia ainda. A garagem está uma bagunça, cheio de caixa e papelão. Eu medi a academia ontem. Por que eu tive que medir a academia ontem? Porque todo e qualquer estúdio precisa de um piso, um piso decente. Se você for alugar um ponto comercial, provavelmente é azulejo. Você não vai fazer o seu aluno treinar no azulejo. Primeiro, vai estragar o azulejo, você vai ter que pagar o proprietário, ou sei lá onde você vai montar isso. Geralmente o piso não é adequado. Então você vai ter que investir uma grana, pelo menos na metade do piso. Talvez aonde as pessoas, sei lá, tem peso livre, né? Eu não sei, cara. O piso, ele é muito importante. Principalmente se vamos usar aqui, a minha estrutura aqui vai ser voltada para o método treinador elite. Vou entender que todo mundo que está aqui são meus alunos do treinador elite. Logo, você tem a nossa metodologia como exemplo. Então, nós sabemos que o piso, ela é muito importante e você precisa comprar. Daí pode ser tatame não é muito bom não. Então, tem aqueles pisos de borracha fininho. Então, eu vou começar anotado daqui um pouco. Vai ter mais uns pontos aqui. Eu vou botar aqui para baixo, tá? Ó, o primeiro material importante é o piso. Piso de borracha. Aqui tem diversas opções. Tem aquela borrachinha fininha, pequenininha, onde tem um... ele é mais comprido, ele é mais vertical. Aí você compra, ele é mais barato. E tem aquela borracha que é um pouco mais grossa, que é o que eu vou ter que comprar aqui. Por que eu tenho que comprar aqui? Porque eu sou fodão? Não, não. Porque eu faço levantamento de peso olímpico. Tudo vai depender da necessidade que você vai abrir o estúdio, para quem você vai abrir o estúdio e quem vai treinar nesse estúdio. Então, por isso que, primeiro passo, o método de treino é muito importante. Segundo passo, medir o espaço. Terceiro passo, é você fazer uma lista, ou melhor, como é que eu posso dizer esse terceiro passo? É você identificar ou definir, essa palavra, definir quais exercícios vai ter. Enfim, vou botar um português meio grosso aqui. Vai ter. Porque não adianta eu estar te falando aqui um monte de coisa, sendo que você não tem clareza de como que vai ser o estúdio e para quem vai ser o estúdio. Sacou? E nesse conteúdo aqui eu estou te compartilhando um passo a passo de como você pode montar o teu primeiro estúdio funcional ou de cross. Não estou falando de musculação, tá, gente? É de funcional ou cross. Então, o piso é o primeiro item, tá? Daí você vai ver se vai ser o piso mais fino ou o mais grosso. O grosso, ele é, obviamente, ele é mais alto o preço. Por quê? Porque ele evita que isso machuque o piso de baixo. E você consegue largar peso mais acima da cabeça sem que machuque o piso. Ou levantamento terra pesado também, que tu vai largar ou vai bater, enfim. Tudo vai depender de quais serão os treinos e quais serão os exercícios. Ficou claro? Já falei isso umas quatro vezes já. Ficou claro? Beleza. Piso é o primeiro passo, o primeiro exercício, o primeiro equipamento que você precisa prestar atenção. Beleza? Segundo ponto, esse espaço, essa academia, esse estúdio... Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui no Instagram. Tá tudo certo. Esse espaço, esse estúdio, ele vai ter ar-condicionado... Condicionado ou ventilador. Você pode montar um estúdio de altíssima categoria, pequeno, gastando, investindo 30 mil, como você pode montar um espaço humilde, investindo 5 mil reais. Tudo vai depender do quanto que você tem de orçamento. Esse é um passo... Esse espaço aqui não tem uma ordem exata, tá? Vamos entender como pontos importantes, ó. Pontos importantes. Quanto de orçamento você tem? Tem que saber, tá bom? Eu vou botar aqui opções, você vai montando o seu conforme o seu... Aí tem que pesquisar, né, gente? Mercado Livre é o melhor lugar pra você comprar. Geralmente, eu tenho cupom de desconto na HopeStory, você que é meu aluno aí, comenta cupom lá, treinador elite na página do HopeStory. É um dos melhores sites de compra de equipamentos fitness do Brasil aí. E você tem desconto se você botar o cupom treinador elite, tá? Também tem o Mercado Livre que você pode comprar lá. Eu compro a maioria na HopeStory e também no Mercado Livre. Às vezes a qualidade do HopeStory é um pouco melhor do que tá no Mercado Livre. Mas boa parte do que tem no HopeStory, no Mercado Livre, tem que fazer uma pesquisa, irmão. Faz uma pesquisa aqui, pesquisa ali, anota. Enfim, então você vai ter que decidir, vai ter ar-condicionado ou não? Ar-condicionado, cara, o pessoal do Cross não se importa muito com isso, sacou? Agora, você quer pegar um pessoal mais elite, quer pegar mais o doutor ali, o dentista, pô, o advogado, cara, ele vai querer ter um ambiente mais sofisticado um pouquinho, com ar-condicionado decente lá. Tudo vai depender, sacou? Beleza. Feito isso, vai ter a pintura, olha só que louco, não chegamos nos equipamentos ainda. Pintura e o layout, né? Layout do estúdio. Se você for montar um estúdio, cara, humaniza o estúdio, bota umas plantinhas no canto, velho. Não bota um negócio cru lá, verde, sei lá, velho, cru, só tem, não tem nada. Então, deixa o layout, o ambiente um pouco mais atrativo, tá bom? Beleza. Vamos começar agora com os equipamentos de verdade que vão, ele tá no treino. Tem todo o banheiro também, vestiário, se vai ser um vestiário ou dois, né? Se vai ter um banheirinho só lá pra cocô, xixi, não vai ter lugar pra banho. Eu já tive estúdio de pilates, meu, que era só um banheirinho pequeno lá e deu, acabou. Não chegava a ter uma mega estrutura. Pra quem tá começando, é isso, gente. Não queira dar um passo maior com a perna. Um dos grandes erros que eu cometi lá em 2015, 2016, foi ter aberto um espaço de três andares, 500 metros de quadrados, três andares, galera, era 150 metros, um pouco mais, pra cada andar. Pra quê tanto, sacou? A gente começou usando só o térreo, mas já foi pintar todo o prédio. Já imaginou pintar todo o prédio? Já imaginou botar ar-condicionado em todo o prédio? O pé direito era gigantesco. Tipo, não tem porquê, a gente era pra ter começado um pouquinho menor. Até que ele demorou, acho que um ano e meio pra gente engrenar lá. Porque o custo foi muito alto. Foi em torno de 110 mil pra fazer esse estúdio, a Gol 21 na época. Vamos lá, gente. Os materiais eu vou falar um pouco aleatório. Baseado na minha metodologia. Você precisa de estepe, você precisa de colchonete. Quantos colchonetes? Aí vem a questão do atendimento. Quantos estepes? Se você quer atender cinco pessoas... Ó, outra coisa. Definir quantos alunos pretende atender. Ao mesmo tempo, né, gente? Isso vai determinar a quantidade de equipamentos. Se você quer atender horários com cinco alunos, por exemplo, você vai ter que ter cinco colchonetes. Um pra cada. Ou tu vai deixar a galera compartilhar o suor lá, pingando. Ah, vai, pega o meu aí, vamos lá e vamos se dar. Não, meu velho. Nem casal faz isso de certo. Às vezes. Então, colchonete vai depender da quantidade de pessoas. Estepe já não. Estepe já não. Por quê? Porque você pode... Aí vem da tua criatividade de ter esse feeling de... Pô, fazer duplinha. O step é um exercício que dois, três pode usar o mesmo, alternando entre eles. Enfim. Então, vamos botar aqui, já que é pra deixar o negócio legalzinho. Vamos imaginar que o teu estúdio você vai atender cinco pessoas. Tá bom? Cinco pessoas. Então, você vai comprar aqui, pra cinco pessoas, dois estepes. Colchonete. Você vai comprar cinco colchonetes. Um para cada pessoa. Ah, Rodrigo, eu quero atender duas pessoas. Beleza? É um estepe, dois colchonetes. Eu tô usando a quantidade de equipamentos. Mais ou menos dois... Um equipamento pra dois e meio pessoas. Dois a três quantidades de pessoas usando o mesmo equipamento. O que mais que a gente precisa, Rodrigo? Vamos lá. Você precisa de Medicinibol. O Medicinibol é aquelas bolas borrachinhas pesadas, que pesa de três, tem até de seis, sete quilos. Preciso, Rodrigo, comprar o Oubol, aquela bola preta que custa cento e cinquenta reais, duzentos reais? Não. A não ser que você tenha verba. Neste primeiro momento, você não precisa comprar o Oubol. O Oubol, a bola Medicinibol já é o suficiente pra começar. Agora, você quer comprar o Oubol, você compra o Oubol. Tudo vai depender do orçamento. Lembra? Não tem como eu te mostrar aqui uma lista de equipamentos perfeitos pro teu cenário. Porque cada um tem um cenário. Eu, particularmente, compraria o Oubol. Porque dentro do CrossFit tem aquela bola. Porque eu abriria um Cross Training. Se você está abrindo um Cross Training, você precisa comprar o Oubol. Então, eu vou botar os dois. Manicinibol e o Oubol. Agora, você está abrindo um espaço que é focado em funcional, aquela coisa mais geral. Cara, não te apegue nesses mínimos detalhes. Então, vai ter o cara que vai abrir o Cross e vai ter o cara que vai abrir o funcional. Tá bom? Quantos? Entra na mesma lógica do Step. Só que aqui, galera, tem diferentes pesos. Então, você sempre tem que prestar atenção que dentro de um grupo vai ter a mulher e vai ter o homem. Então, você vai ter que ter esse feeling. Se você tem pouca verba, você vai comprar dois. Um feminino, ou seja, um mais leve e um mais pesado. Dentro do CrossFit, você sabe que tem um Oubol de 12 libras, que é pra mulheres, 14 libras, se não me engano, na competição. E pra homem é 20 libras. Beleza? Se for Oubol, tu faz isso. Como eu não vou competir, minha esposa nem compete, o Oubol eu comprei dois. Um pra mim, um pra ela. Ela vai pegar o de 10 libras, eu vou pegar o de 20 libras. Tá bom? Tudo vai... Você tá me entendendo que tudo depende da proposta que você quer fazer o negócio? Agora, você quer abrir um box, que tu quer treinar a galera lá pra competir. Meu, tu vai ter que comprar barra olímpica, você vai ter que comprar o Oubol compatível com... Entendeu? Beleza. Então, o Oubol ou o Oubol ou os dois. Não gasta dinheiro com bobagem, deixa pra comprar depois, então, quando tiver dinheiro. Eu não vou botar o Oubol aqui. Tá bom? Eu vou botar o Teres. Então, o Alteres... Aqui é um desafio, galera. Por quê? Você tem que comprar um kit, no mínimo, de 2 a 10. No mínimo. Então, é um kit que vende no mercado, que é o kit de 2 a 10 quilos. Então, tu vai pegar o de 2, 4, 6, 8, 10 quilos. Um kit só pra galera toda. Mas, aqueles Alteres um pouco mais pesado. Mas não precisa ser tão pesado assim, porque os alunos, teoricamente, vão começar iniciando contigo. A não ser que você pegue um aluno avançado, talvez você não vá conseguir, mas eu tenho uma alternativa. Além do kit de 2 para 10, que pode ser aqueles mais barato, com um pezinho mais redondo, aqueles borrachinhos, sabe? Aí, você pode fazer um upgrade junto aqui com Alteres sextavado. Aí, você vai comprar o de 12, 14 e o 16. Mais o de montar. Com anilha, aqueles que tu pega anilha, monta. Então, você tem que comprar, obviamente, esse kitzinho de montar, que é a sua barra e as presilhas. E as anilhas também, você vai ter que comprar alguma anilha a mais para poder montar isso aqui. Geralmente, usa a mesma anilha ali que tu tá usando pro trenó, caso tenha trenó ou não. Se você não tem trenó e não tem onde comprar anilha, você não tem anilha, você não vai montar isso aqui. Tá ligado o que eu tô falando, né? É aquelas barras pequenas que tu vai acrescentando anilhas, prende e você faz um halteres de 20kg com 10kg de cada lado. Agora, não compre anilha de 10kg para cada lado para fazer 20kg se você não for comprar para fazer alguma outra coisa. Não compre somente para isso, neste primeiro momento. Neste primeiro momento, você precisa focar em abrir o teu estúdio, sem te matar financeiramente, vender para daí, pois com dinheiro do estúdio, você vai daí comprar outros equipamentos. Enfim, isso é uma mente empreendedora. Halteres, é isso. Não precisa mais do que isso. Beleza? Agora, de novo. Box de cross. Box jump. Se você vai abrir um estúdio de cross training, é obrigatório você comprar no mínimo dois. Os halteres, galera, obviamente é o par, tá? É o par de dois, é onde você vai mais gastar dinheiro. Investir é aqui. Por isso que querobel não é o momento de comprar um querobel, tá bom? Não é o momento de comprar querobel. Cada vez está ficando mais torto esse flipchart aqui. Não é o momento de comprar querobel, tá bom? Porque você vai ter que comprar um pouco algum kit duplo, um par, enfim. Beleza? Beleza. Box jump, você vai comprar dois. Da mesma lógica que são cinco pessoas, lembra? São cinco pessoas que vão treinar por horário. Pessoas, ok? Cinco pessoas. Box jump, pega aquele que tem as três medidas, que não tem erro, tá tudo certo. Rodrigo, posso comprar um? Pode. A questão é, até pode, dependendo da situação. Por que que pode, gente? Porque o próprio step, né? A questão é que vai ter só dois steps aqui, né? Talvez não daria. Mas o aluno iniciante, por exemplo, ele não vai pular na caixa direto. Não é mesmo? Ele vai pular daqui a pouco em um step. Algum pouco você pode até botar uns três pisos de borracha pra ele ir aprendendo a técnica de box jump. Se tiver o orçamento apertado, compra um só. Dá pra comprar dois? Compra dois. Porque não é todo mundo que vai usar box no primeiro mês. Tá? Entendendo que os alunos são iniciantes. Agora, olha só, vou falar outra coisa agora que pode mudar tudo que eu tô falando aqui. Aconteceu comigo também, tá? Quando você abre um espaço, um estúdio na sua garagem, eu sei lá onde que você vai abrir o estúdio, pode ser que os teus alunos de personal te acompanhem. Pode ser que alguns alunos da academia que você dá aula te acompanhem. Logo, os alunos não são iniciantes. Aí, meu velho, aí você vai ter que pegar mais pesado aqui no Alteres, você vai ter que comprar sim box jump, dois, três, porque os teus alunos, obviamente, já são avançados. Ou bol, se só o fato de você abrir o estúdio, dez alunos forem contigo, meu irmão, dobra tudo que eu tô falando aqui. Porque os dez alunos vão contigo, quatro, cinco step, dez colchonete, quatro obol, mais Alteres pesado, pegar e botar uns 18, 20, ou compraria uns três, quatro, uns dois de montar pros caras mais fortes lá na hora do supino, uma remadinha ali, alguma coisa, poder usar. Porque na prática, gente, esses mais pesados no cross funcional poucos usam, a não ser que você consiga alunos avançados de competição. Box jump, beleza. Se no estúdio você vai montar programas de emagrecimento, esse acessório aqui é indispensável. Você precisa no Capes Lock ter. Que é, vou botar aqui uma outra linha, tá? Senão não vai faltar espaço lá embaixo. Vou botar aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui pra... Pra gente não confundir aqui, tá? Aqui, corda naval. A corda naval, o que eu recomendo... Aí que pode gerar dúvida, né? Qual o tamanho da corda? Então, lembra lá que você tem que medir o espaço? Vamos supor que teu espaço tem 5 metros por 3. É pequeno. Sei lá, 5 por 3 é pequeno, né? Não, não é que tá aqui, não. 5 por 3 é a sala maior que eu tô aqui. Então, sei lá, 5 por 5. Beleza, 25 metros quadrados. Aí tu vai lá e compra uma corda de 10 metros. Meu, como é que tu compra uma corda de 10 metros, então não sei qual é a metragem da corda que tu vai comprar. Vai depender do item 2 aqui. Medir o espaço. Então, a grossura da corda. Meu, por que pegar aquela corda gigante, que é pesada, sendo que ninguém vai conseguir fazer negócio acontecer? Pega a medida normal, a circunferência normal lá. O tamanho da corda vai depender do tamanho do teu espaço. Quando você fala de 10 metros, é a corda toda aberta. Então, ele vai funcionar 5 metros de batida. Entendeu? Quando você for comprar, 10 metros é a esticadona. Então, metade disso é 5 metros. É 5 metros que geralmente você vai usar na metragem. Então, precisa ter. Mesma coisa. Cara, então, corda naval, compraria 2 também. 2 também. Tá? Por esse caso, você esteja dando aula ali em 5 pessoas, formar dupla ou trio, você consegue ainda dividir a turma em duas partes. Eu não vou te mostrar aqui como montar treinos de estúdio. Você que é meu aluno do treino Leite Platinum, você tem acesso a isso no módulo 3 e no módulo 4. Tá bom? Se você não é meu aluno, está assistindo esse conteúdo aí, aproveita a próxima janela de oportunidade que vai ter em maio aí para você entrar. Tá? Beleza, corda naval. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tinha feito toda a cola ali, velho. Eu perdi a cola. Agora deixa eu pensar em raciocinar aqui de novo. Estepe, colchonete. Ah, tem que ter, né, gurizada? Super band. E mini band. Não pode faltar isso, porque isso é aquecimento de mobilidade e estabilidade. Compre aqueles kitzinhos com 3 tamanhos e já era. Não tem erro. Comprar um kit só de cada para todo mundo não tem ruim, tá? Porque o próprio mini band aqui vai ter a senhorinha, vai ter o cara lá que se acha fortão, vai pegar o mini band mais pesado. Um kit de cada já resolve, já mata aí a bagaça, tá bom? Tem alguém aí? Eu estou sozinho, gente. Ah, tem alguém aí. Beleza. Tá. Estepe, colchonete, mini-cine ball, halteres, TRX, galera. TRX. Aquelas cordinhas de fazer remadinha. Dá para ser dois também. Este aqui é um kit de cada. Corda naval são dois, baseado em cinco pessoas. A corda naval, dependendo da situação, dá para comprar um, tá? Dependendo da verba, depois você faz o upgrade, tá? É que nem o boxe jump. A mesma situação da corda naval do boxe jump aqui, tá? Deixa eu ver. O TRX tem que ter dois, porque o TRX é uma baita estratégia de treino de superior, né? Muito importante, que acabei de me lembrar. Barra, que também é a parte mais cara do processo. Barra, para fazer supino, remada, stiff. A dúvida aqui, qual é, galera? Barra olímpica ou não? De novo, se você for abrir um estúdio focado no cross, você vai ter que comprar uma barra olímpica. Porque vai ter que ter terra. Levantamento terra, galera, pode fazer em barra normal? Claro que pode. Só que eu espero verdadeiramente que você esteja abrindo algo profissional, que a gente sabe que quando começar a botar peso, o mais seguro para o aluno é o levantamento terra feito pela barra olímpica. A outra barra vai entortar, vai, sei lá, o que pode acontecer, velho. E outra, se o cara inventar de soltar o peso, pode machucar o piso e machucar as anilhas. Aí vem outro ponto. Se você inventar ou decidir, inventar não, né? Se você decidir botar a barra olímpica, a anilha vai ter que ser olímpica também. Sacou? Então, barra normal ou barra olímpica. Olímpica. Tá bom? Eu sugiro verdadeiramente que se você é meu aluno, comprar a barra olímpica. Essas barras normais aí, depois que tu usa a barra olímpica, meu velho, o bagulho é louco. Tá? Agora, quantos quilos, quantos quilos de carga você compra para... Esse é outro problema absurdo que a gente comentou na Gol 21. A gente comprou, acho que... Mentira, galera. Uma seis barra olímpica, uns 500 quilos de carga. Mas quem é que vai levantar tudo isso, meu Deus do céu? Nem eu levantava, que foi meio... Nem eu nem fazia nem muito peso na época. Não consegui nem levantar 50 quilos do terra direito. Comprei 500 quilos, velho. Seis barra. É, rasgar dinheiro, velho. Depois que eu corri atrás para pagar essas contas, meu Deus do céu, foi um parto, viu? Mas no fim deu tudo certo, bombou. Meu, faltou lugar lá. Né? Cara, bota aí um kit, deixa eu ver. Se for barra olímpica, eu entendo que você vai fazer levantamento do terra. Eu começaria com... Se for olímpica, com um kit de 120 quilos. Tá? Se for o normal, uns 80 quilos. Opa. 80 quilos. A diferença financeira é quase praticamente o dobro, tá? Você vai gastar o dobro aqui do que comparado com a barra normal. Tá bom? Aqui também, mesmo esquema, duas para cada cinco, seis pessoas. Tá bom? Tá apertado o orçamento, começa com uma só, beleza. Não é todo mundo mesmo que vai fazer barra, né? Aqui tem barra olímpica, feminina e masculina. Então aqui tu teria, teoricamente, que comprar uma de 15 quilos e uma de 20 quilos. Se for o cross. Se for o estúdio normal, eu. A gente já pega nesse detalhe. Pega a barra normal, toca o terror lá e tá tudo certo. Pode ser até aquele kit de barra pump lá. Só que daí vai ficar leve, né? Vai começar a botar peso, a barra vai entortar. Aí você vai ter que investir de novo depois. Então, se é pra fazer, começa de maneira mais profissional mesmo. De maneira mais segura para os teus alunos. Falei o que o aerobel não ia fazer. Aí vem as outras coisinhas, galera. Que daí é pra ir acrescentando. Ah! Gaiola, gurizada. Gaiola. Gaiola, banco de supino. Já tava esquecendo. A gaiola ou... É... 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 O que se dá pra isso. Eu acho que é com R, né? Rack de agachamento. Que é só aquelas... Agachamento. A gaiola é aquela estrutura de gaiola mesmo, né? Mas... É... São quatro colunas. E tem uma proteção pra barra. Ele já serve pra subindo também. Muito mais seguro. Mas também vai custar em torno de 400, 500 reais. Ah! O rack de agachamento. Que é só... Duas colunas. Que tem um gancho em cima. Alguns servem pra supino. Outros é só pra agachamento. Aí custa 120 reais. Tu compra aí somente para agachamento. Aí é um só. Tá? Aí você vai comprar um só por enquanto. A gaiola geralmente já tem espaço pra fazer barra fixa. Se não tiver ou você tiver que comprar pra fazer barra fixa, você vai ter que botar barra fixa. Vou botar aqui, ó. Mais... Barra fixa. Tá bom? Pra poder fazer os pull-ups lá. Ok? Banco de supino. Pode ser um também pra começar. Um a dois, tá? Mas... É... É a mesma lógica aqui. Não é todo mundo que um pouco vai fazer supino. O rolo tem que ter. O rolo de Eva. Porque dentro da estrutura do treinador elite, alguns vão fazer no rolo, outros vão fazer no supino. No rolo dá pra fazer dois, porque daí já trabalha a liberação mi-facial. Enfim... Deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo. Tem muito equipamento que eu não tô falando aqui, tá, gente? Talvez você esteja pensando... Ah, o Rodrigo tá faltando... Não. Eu tô montando um estúdio para dar o start. Que é essa grande dúvida das pessoas que me perguntam. Tá bom? Inclusive dentro da plataforma aí. Tá? Mas agora a ideia é começar. Depois que tu começou, velho. Depois que tu começou a vender. Viu? Aí tu vai comprar a riveria, os equipamentos. Deixar os equipamentos. Se alguém tiver algum comentário que eu compor que eu tenha esquecido, pode ser que realmente eu tenha esquecido. Mas eu acho que além disso, vai ser poucos equipamentos a mais. Aí tem, galera, mamute. Tem a rodinha de abdominal. Tem a bola suíça. A bola amendoim. Amendoim ou feijão? Ixi, Maria. É o amendoim, né? Bola amendoim. Tudo isso poderia estar aqui. A bola amendoim, então eu acho que é interessante botar, gente. Não vai ter mais espaço aqui, mas eu vou botar aqui, ó. Bola amendoim. Ok? Por isso que eu digo que é muito importante você ter um método de treino claro. Porque a partir do método de treino claro, você começa a entender o que tu precisa. A metodologia treino do Elite Platinum, ela é baseada no funcional e no cross. Dentro do funcional e do cross existem 13 predominâncias. Vamos raciocinar junto comigo agora? Dentro da empurra horizontal, que são os apoios e os supinos. O que que faltou aqui de materiais para eu... Outra pergunta. Supino ou flexão de braço, que é o empurrar horizontal. Com esses equipamentos aqui, eu consigo fazer essa predominância? Sim. Apoio não precisa de nada. É um apoio. Supino. Eu tenho banco, eu tenho rolo e eu tenho halteres. Eu tenho borracha, que inclusive eu posso até adaptar para a pessoa empurrar com borracha. Empurrar vertical, para cima. Tudo que eu subo, eu tenho barra, eu tenho halteres, eu tenho a própria borracha. Eu tenho o próprio medicine ball, ou ball que eu posso fazer para cima e para baixo. Posso fazer o HSPU, que é cabeça para baixo e eu faço o movimento aquele de empurrar. Beleza. Puxar vertical, tudo que vem de cima para baixo. A barra fixa. TRX. Eu posso fazer de uma forma, que eu boto o TRX mais alto e eu faço um pull-up usando um pouco as pernas para adaptar. O próprio rack de agachamento, a gaiola, eu posso fazer um pull-up ali, adaptado, progressivo. Empurrar horizontal. Serrote, remada. Está tudo aí, galera. Tanto a barra quanto ao tênis. Não é mesmo? Joelho bilateral, base simétrico, que são os agachamentos. Agachamento livre, agachamento barra, agachamento halteres ou ball. Agachamento uni. É uni, galera. É uma perna só. Posso usar o box para subir e descer. Posso usar o step para subir e descer. O peso livre. Bilateral base assimétrico. São os afundos. Não preciso dizer. Prancha. Parede anterior anti-hiperestensão. Parede anterior hiper, anti-flexão. São pranchas. Amendoim, sobe o quadril e desce. TRX, sobe o quadril, sobe o quadril, bota o pé no TRX, sobe o quadril e puxa. Antirrotação. São as borrachas. Sabe uma coisa que não vou ter aqui na academia, aqui em Orlando, nesses primeiros meses? É a polia. A polia é muito importante para fazer remada, fazer antirrotação. Enfim, gente. Existem outros materiais que eu não vou falar aqui. Eu só citei aleatoriamente. Mas para quem está começando, é isso. Agora, Rodrigo, quanto que eu vou investir para montar essa estrutura de que você está nos mostrando aqui? Vamos lá. Vamos tentar mais ou menos. Eu vou te ajudar dentro de um estúdio. Não sei o tamanho do estúdio. Tudo vai depender do tamanho do piso. Vai depender do tamanho do... A compra do piso vai depender do tamanho do espaço. Eu entendo que você não vai botar o condicionado ou botar o ventilador. Então, o piso de crossfit, galera, para uns 25 metros, você vai investir em torno de... Eu vou anotar aqui. Eu vou botar a calculadora aqui. Você vai investir em torno de... Uns 2 mil reais. Para aplicar, comprar cola. Deixa eu pensar. 25 metros quadrados. É por aí. 1.800, tá? Vamos por baixo. Tá. Ventilador. Não sei se eu vou botar dois ou um só. Ventilador, tu compra um bom aí. Tem que ser um bom, né? 300 reais. A pintura, ela é alta. Aí vai depender. Mas bota aí uns mil reais para decorar o espaço. Se você acha que não, mas é lixeira bonitinho. Bota uma plantinha ali. Pinta ali. Vai ali. O banheiro deixa chique lá. Bota um dispensador de não sei o que. Meu. Aí tu contrata alguém para fazer. Mão de obra é caro. Bota no mínimo mil reais. Step, custa em torno aí de 120 reais os dois. Colchonete tu compra aí por 60 reais. Então 6x5. Nossa. 6x5, galera. 6x5. 6x5. 30, 300. Medicine Ball, Wall Ball. Existe uma diferença bem grande entre um e outro. Então eu vou usar o Medicine Ball. Vamos fazer, tentar o orçamento mais acessível. Wall Ball, eu estava pesquisando. Custa em torno de 150. Medicine Ball, você vai gastar em torno de 180 reais para comprar os dois. Alteres aqui, cara. Um kit de um, de dois a dez. Você vai pagar uns 400 reais, mais ou menos. E aqui, cara, vai ser uns 80. 120 dá 200. Bota mais uns 400 reais, só esses quatro aqui. Box Jump. Jump, você vai investir em torno de 200 reais, um pouquinho mais. Vou botar uns 300, uns 100 aqui, mais o frete. Barra normal. Porra, eu vou botar barra olímpica, galera. Porque barra normal, eu não tenho pavor, galera. Barra normal, eu acho que... Só na musculação mesmo, olha lá, cara. A gente tem que trabalhar com qualidade, com segurança. Barra olímpica, 15,20 com kit, com 120 quilos. Você vai, a sua barra, você vai gastar em torno de 1500 reais aqui, tá? Beleza. Corda naval, tu vai pagar mais uns 200. Superband ali, mais uns 150. Gaiola, rack de agachamento, a gaiola daqui a pouco é uma opção que dá pra deixar. Pode comprar o rack de agachamento que é mais baratinho, 150. E bota uma barra na parede pro cara fazer um pull-up mais uns 150 reais. Não sei se vai pagar alguém pra fazer outro mesmo. Banco de supino, você compra um banco decente por uns 150 reais. Não precisa banco inclinado, porque na minha metodologia não tem banco de supino inclinado. Só tem supino reto. Mas se você quer botar, você vai pagar mais de 50 reais a mais. Bola amendoim tá em torno de uns 80 reais cada bola. E um rolo Eva aí, tem que comprar dois, vai pagar uns 90 reais de rolo Eva. E é isso, galera. Tá aqui 7.270 pra você montar um estúdio chique, pra ter um belo início pra você começar um negócio aí. Uma esteira da musculação custa 20 mil reais. Então o primeiro passo pra você entender que isso aqui é mais barato do que qualquer outra coisa, é tu tira férias com esse preço aqui. Um voo de Porto Alegre até Nordeste com conexão, ida e volta, vai pagar 4 mil reais. Então investir, vai ser um pouco mais, um pouco menos, tá gente? Não tem como eu saber, só uma suposição aqui. Cara, pra você virar empresário, você tem uma quantidade razoável de alunos, bota aí em torno de 15 a 20 alunos de personal, você está deixando muito dinheiro para a academia, sendo que esses 15, 20 alunos poderiam estar treinando com você no seu espaço. Tá me entendendo? Existem maneiras de abrir um espaço. A melhor maneira possível e mais segura é você dar certo como personal trainer para depois você inventar de abrir negócio. Você já abre negócio com a quantidade de alunos ali pra pagar pelo menos o aluguel do espaço ou pelo menos aluguel mais os equipamentos, pelo menos equipamento parcelado, bota tudo no cartão, parceladão lá. Esse 7 mil aí dividido em 12 no Mercado Livre, você sai rindo de lá, ou no Hop Store também, com o cupom treinador elite lá. Ou você mete as caras mesmo, mesmo sem aluno de personal, tem 2, 3 alunos de personal, você vai lá e abre o teu espaço. Esse início ele vai ser mais doloroso. Por quê? Porque é simples, você não tem ninguém ali treinando com você e você vai ter que começar do zero. Ah, um ponto importante. Esse é importante. Se você tá abrindo um espaço pra ganhar dinheiro, de verdade, de crescer como empresário, você tem que contratar uma pessoa só. Vai aumentar pra uns... É mais... não sei quanto é que a gente vai pagar. Pode começar com um salário mínimo de 1.500 pra essa pessoa, mais comissão. Então aumentou pra 8.770. Você vai contratar uma vendedora. Uma vendedora. Que ela também vai ser a recepcionista. A pior coisa que tem, e vai ser um dos grandes erros que você vai cometer, que 99,9% das pessoas cometem, é abrir o espaço e você ser a pessoa que vai abrir o espaço, fechar o espaço. Limpar o vaso, limpar o chão, atender o telefone, vender, cobrar, pagar a conta, fazer conserto. Cara, você vai começar a patinar, vai virar um inferno a tua vida e você vai quebrar daqui a dois anos. Você vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai quebrando, vai indo, não vai aguentar. Então não comece errado. Comece pelo menos com uma vendedora recepcionista. Porque ela vai ganhar comissão sobre as vendas também. Quem chegar no balcão, ela vai vender, ganha comissão sobre a venda que ela conseguir fazer. Pelo menos você não vai atender telefone, não vai agendar aluno, não vai cobrar aluno, não vai vender. Pelo menos você vai focar no teu espaço físico. Talvez contrate uma diarista. Tem sites de diarista que tu paga uma vez por semana, pelo menos fazer uma lavagem geral. Toda segunda-feira pra começar a semana bem, ou toda sexta-feira pra começar a semana bem, segunda. Ou todo sábado pra já começar a segunda bem. Aí a gente vai acrescentando esses elementos, tá bom? E é isso, galera. É uma coisa que muita gente me perguntou. Essa é a estrutura e materiais que eu compraria para começar o meu estúdio hoje, tá bom? Aqui no meu estúdio, onde eu vou montar na academia, vai ser em torno de 25 mil reais. Por quê? Porque, cara, só o kit de LPO que eu tenho, com a Barra Olímpica, comprei da Rogue, com um feminino masculino, com 340 libras, não, 340 libras, dá em torno de 150 quilos. Só a anilha, meu, já é em torno de 5, 6 mil reais. Só a gaiola que eu comprei já é mais 5 mil reais. Por quê? Porque eu preciso de segurança. Eu agacho com 150 quilos. Eu preciso de segurança. A casa que eu tô aqui não é a minha. Eu tenho que cuidar do chão, então eu tenho que comprar um piso de altíssima qualidade. Só o piso, galera, foi 1.500 dólares. Vai dar em torno de 6, 7 mil reais por mês. Mas isso sou eu. Você não precisa começar assim. Começa pelo básico e você vai evoluindo conforme você for ganhando dinheiro. E lá na frente, a tendência é você entrar para o digital. Porque você vai lotar teu espaço e aí a alternativa é entrar para o digital. Aí você me chama. Que eu te ajudo também. Tá bom? Muito obrigado, galera, nessa minha primeira live, primeiro conteúdo oficial aqui nos Estados Unidos. A gente tá uma loucura aqui ainda. Não ia ter essa live. Decidi fazer essa live hoje de tarde. Porque chegou a mesa. Não tinha chegado a mesa. Não tinha nada aqui. Se eu dar um zoom aqui, você vai ver que eu tô numa sala... Não tem nada na sala. Só tem uma mesa que eu montei para fazer a live ali. Então a gente tá nessa estrutura. A bateria não acabou. A luz tava assim, gente. Vou apagar essa luz aqui e você vê. Minutos antes de entrar ao vivo, tinha apagado essa luz aqui. E aí, caraca, velho. E aí? Mas eu consegui dar tempo ainda e botar aqui uma bateria para carregar. Feito, gente. Um grande abraço. Deus abençoe. E ó, quinta-feira agora tem uma live. Eu, doutor Mauro Guizellini e o Rafael Guizellini, onde nós estamos já com quase mil inscritos. Onde a gente vai compartilhar um passo a passo de como você vai atender, como você atende e ganha dinheiro com a terceira idade. E no final desse encontro, eu vou abrir as inscrições para especialização treinando com idoso. Com Mauro Guizellini, mais de 50 horas de conteúdo lá para você se tornar especialista na terceira idade. Quinta-feira agora é 21h48. É só você entrar no link aí que eu tô compartilhando aí. É só comentar idoso em qualquer lugar do meu feed que você consegue receber o link de acesso lá pelo direct. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Abraço. Abraço.